A maior caverna do mundo, chamada de Song Dung, se encontra no Vietnã. Localizada a 280 quilômetros da capital do país, essa caverna enorme foi criada há uns 3 milhões de anos atrás, pelas águas dos rios que corroem o calcário dentro delas. A verdade é que as cavernas são ecossistemas com pouca ou nenhuma luz, dificultando e muito a vida dos seres vivos nesses ambientes. Para sobreviver, esses animais subterrâneos têm que se virar da melhor forma que podem, dependendo de muitos alimentos trazidos até de fora. Pensando nesses bichos incríveis, nós separamos uma lista para vocês. Eu sou o Guilherme Marques e essas são 7 criaturas das profundezas mais intrigantes que você já viu. Número 1, Aranha Scurion. Existem várias espécies de aranhas que vivem em cavernas, mas apenas algumas são realmente especializadas para a vida subterrânea. A Scurion, uma aranha transparente, é a única espécie completamente sem olhos, dentro de um grupo de mais de mil espécies conhecidas, bem diferente das aranhas terrestres, que possuem 8 olhos. Realmente incrível e assustadora. Número 2, Anfisbaena seco. Esse animal em forma de cilindro não chega a viver em uma caverna, mas passa grande parte da sua vida escavando, fazendo com que ele ficasse adaptado a viver em condições semelhantes à das cavernas. O seu corpo, de aparência rosada, só consegue diferenciar a luz da escuridão. Esses bichinhos podem ser encontrados em Porto Rico e se alimentam apenas de ovos, de larvas, formigas e cupins. Número 3, Sanguessugas. Encontradas na Croácia, essa espécie de sanguessugas, chamada de Croato Mestrovi, habita piscinas naturais de água gelada. Com 5 tentáculos curtos em volta da sua boca, não se sabe ao certo quais são as suas habilidades. Elas geralmente se alimentam de sangue, claro, e algumas espécies chegam a consumir detritos podres do seu habitat, mas nesses casos não se sabe ao certo a sua dieta, muito menos sobre o seu estilo de vida nas cavernas. Número 4, Peixe Barbel. Esse tipo de peixe tem uma cabeça minúscula, parecendo até não ter crânio. Algumas espécies desse gênero são completamente cegos e outras conseguem enxergar um pouquinho, mostrando assim o seu poder de adaptação independente de onde vivem. Número 5, Munidopsis polimorpha. Esse bicho bastante parecido com o caranguejo, da família de crustáceos, são encontrados sobre as ilhas Canárias, em um dos mais longos tubos subterrâneos já descobertos. Esses caranguejos cegos se alimentam não só pela luz do sol, que chega às cavernas através de buracos no teto, mas também conseguem se virar muito bem no escuro. Número 6, Planto Pears. No ano de 1980, foram encontrados diversos aracnídeos, insetos e outros invertebrados na caverna Bailis, na Austrália. É que até a década de 80, cientistas acreditavam que ecossistemas tropicais não podiam suportar tantos animais subterrâneos assim nas cavernas. Os australianos, Planto Pears, são insetos bem parecidos com cigarras. E o surpreendente é que mesmo que outras cigarras se alimentam de insetos, as Planto Pears se adaptaram totalmente à vida nas cavernas. E sabe como? Eles se alimentam de sucos que sugam das plantas e raízes das árvores que caem das cavernas. Número 7, Camarão das Sombras. Esse camarão presente em ambientes de cavernas sem luz em todo o mundo tem uma característica bastante peculiar. Ele é cego. Vivendo principalmente em uma caverna no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, esse camarão encontra-se em extinção, devido à construção de represas e canais que vêm afetando o fluxo de água e, consequentemente, a sedimentação das cavernas. Esse bichinho transparente com o nome de Palaemonias gantere tem cerca de 3 centímetros de comprimento. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você, então, e até a próxima. Tchau!